Qual é o metal mais forte da Terra? Fala Moisés da Engenharia! Hoje vamos responder uma das perguntas que mais aparece aqui nos comentários toda vez que falamos sobre algum metal. Eu nunca imaginei que existiam fanboys de elementos e de metais. E toda vez que falamos que o elemento X é o mais forte, o que mais aparece aqui é gente falando que não, que o elemento Y é o mais forte, que ele é espetacular e... Calma, galera! Para determinar o metal mais forte da Terra, precisamos estabelecer algumas regras básicas. Para começar, existem várias maneiras de medir a resistência de um metal específico. Por exemplo, podemos medir a resistência à atração do metal, onde ela indica a carga máxima que pode ser aplicada ao metal quando esticado antes de romper. Já a resistência ao escoamento mede a quantidade de tensão necessária para causar deformação permanente no metal. Para quem aí lembra da lei de Hooke, sabe muito bem do que eu estou falando. Por exemplo, o tungstênio possui a maior resistência à atração entre qualquer metal puro, fazendo com que hoje ele seja considerado indiscutivelmente o metal mais forte do mundo. Só que tem um porém, porque ele não é o elemento metálico mais duro, nem mesmo o metal mais forte em comparação ao seu peso. Falando em metais puros, determinar quais são os mais fortes também levantam uma questão. O metal mais forte tem que ser um metal natural, ou seja, um metal não ligado, ou podemos considerar uma liga de vários metais diferentes? Essa questão é importante, pois se formos considerar as ligas de metal, o aço hoje é considerado a liga mais forte da terra. Então, para tentar explicar a resistência dos metais, eu vou apresentar aqui metais extremamente fortes e resistentes, e suas devidas aplicações. O tungstênio tem o ponto de fusão mais alto, que é de 3.421 graus Celsius, e possui uma resistência à atração máxima de 1.510 Mpa, e é a maior resistência à atração entre os metais naturais. Por si só, esse metal raro tem 7,5 na escala de dureza de moss, que mede a resistência ao risco que um mineral tem em relação a outro mineral ou material. E se você não sabe, o diamante está no topo dessa escala, tendo um valor de 10. Só que um composto de carboneta de tungstênio é muito mais duro, chegando a 9,5 na escala de moss, e ele é usado para fazer ferramentas. O tungstênio é amplamente utilizado devido às suas propriedades únicas, como a alta resistência à temperatura, dureza e densidade. Ele é comumente empregado em filamentos de lâmpadas, ferramentas de corte e perfuração, eletrônicos de potência, filamentos de equipamentos de soldagem e em aplicações aeroespaciais e de defesa, incluindo componentes de motores de foguetes e até projéteis penetrantes. Sua versatilidade o torna essencial em diversos setores industriais, como eletrônica, metalúrgica e medicina. Mas em se tratando de ligas de metal, o aço também entra nessa nossa lista. Ele é uma liga de dois elementos, o ferro, que é o metal, e o carbono, que é um elemento não metálico. As ligas de aço variam em sua proporção de ferro para o aço, bem como em quaisquer metais adicionais presentes. Por exemplo, para criar aço inoxidável, você combinaria o aço com o cromo. O aço carbono contém uma porcentagem maior de carbono, tornando-o mais resistente do que outras ligas de aço. O aço é um material versátil e amplamente utilizado em uma variedade de aplicações, devido a sua resistência, durabilidade e maleabilidade. O aço de alto teor de carbono pode chegar a ter uma resistência à tração máxima de 1100 MPA. Os aços usados em ferramentas podem chegar de 7 a 8 na escala de dureza de moço. Ele é fundamental na construção civil, sendo utilizado em estruturas de edifícios, pontes e infraestrutura, bastante conhecido como os aços CA25, CA50 e CA60. Na indústria automotiva, o aço é empregado na fabricação de carrocerias, chassis e componentes de motores. Além disso, é utilizado na produção de utensílios domésticos, ferramentas, equipamentos industriais e na fabricação de produtos de consumo, como latas de alimentos e embalagens. Seu uso também se estende para a indústria naval, na fabricação de navios e de plataformas offshore e na indústria aeroespacial, onde é usado em estruturas de aeronaves. Só que em vez de falar sobre resistência e dureza, podemos falar também sobre densidade. O ósmeo é um dos metais naturais mais densos do mundo, que se encontra no estado sólido à temperatura ambiente. No entanto, ele é muito frágil, por isso é normalmente usado com moderação em ligas metálicas. Suas principais aplicações incluem o uso em ligas metálicas de alta resistência, especialmente de instrumentos cirúrgicos e equipamentos de laboratório. Além disso, ele é empregado em catalisadores químicos, especialmente na indústria de produtos químicos finos e na produção de plásticos. Também é usado em técnicas de coloração em microscopia e na fabricação de penas para instrumentos de escrita de alta qualidade. Só que por se tratar de um elemento raro e com um custo muito alto, o ósmeo é utilizado em uma escala relativamente limitada em comparação com outros metais. Se você pensar apenas em dureza, sem considerar um material composto, o cromo ganha de todos os metais. Com uma classificação de dureza de 8,5 na escala de Moss, o cromo é o metal mais duro da Terra. Ele é bastante utilizado como revestimento em objetos de metal, como peças de automóveis e utensílios domésticos, para protegê-los da corrosão e para melhorar sua estética. Além disso, o cromo é empregado na fabricação de ligas metálicas de alta resistência, como aço inoxidável, usado em uma ampla gama de aplicações industriais e domésticos, desde utensílios de cozinha até equipamentos médicos. Ele também é usado no processo de galvanização para proteger o metal contra corrosão, como é o caso de cromato de zinco. Além disso, compostos de cromo são utilizados em pigmentos, corantes e tintas, bem como em processos industriais, como o tratamento de superfícies e o curtimento de cor. Mas e o famoso titânio? Bem, nomeado em homenagem aos colossais titãs da mitologia grega, o titânio tem a maior proporção entre resistência à tração e densidade de qualquer metal na Terra. Ele consegue ter uma resistência à tração de 1000 MPa, o que é relativamente um pouco menor do que a do aço, só que ele é muito mais leve, chegando a ser 45% mais leve que o aço. As ligas de titânio, que são misturas de titânio e outros metais, apresentam a maior relação resistência-peso que qualquer metal do planeta. O nitreto de titânio tem uma dureza equivalente a safira e o carbeto de silício, chegando a 9 na escala de Moss, e eles são usados na produção de ferramentas de corte, como as brocas. A impressionante relação resistência-peso do titânio tornou as ligas de titânio os materiais preferidos para motores e carrocerias de aviões, foguetes, mísseis ou qualquer aplicação onde os componentes metálicos precisam ser tão resistentes e leves quanto possível. Embora não seja um metal particularmente raro, ele é bastante caro devido ao custo de mineração e produção. Por exemplo, o Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, inclui 77 toneladas de titânio, principalmente em seus enormes motores. Veja que qualquer que seja o metal, ele possui diferentes tipos de características e resistências específicas. E o importante é entender o tipo de resistência que você procura para sua aplicação específica. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está buscando aumentar o seu conhecimento, dá uma conferida nos cursos que nós selecionamos. Lá você vai encontrar cursos de Excel, de modelamento 3D, de projetos e vários outros. Então clica no link da descrição e no comentário fixado. E aí, qual o seu metal favorito? Sabia das aplicações de cada um deles? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí Amanha da Engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.